Eu não tenho pena dele, e nem tenho pena de você, que é uma mulher maldita! Até nunca mais, Estefania! Tietinha! Monequinha, sai rápido daqui! Você não vai a lugar nenhum, coitada, Tieta! Tieta, 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 Tieta! O que está acontecendo? Rápido, o janeiro, atenta ela, está tendo um ataque! Mó, atenta ela, estamos... Vamos embora, Gostaria Maria! Agora... Quem é essa fulgada? O Amifio tentando acabar com a Estefania, a gente vai ter que levar ela junto, Saturno! Tieta, Tieta, Tieta! A CIDADE NO BRASIL